Nessas redes sociais estamos ao vivo, diretamente do Allianz Parque, deixando pra você a transmissão de Palmeiras e Políticas ao vivo aqui no Allianz Parque. Não esqueça, tem segundo.com.br, nossa página no YouTube, youtube.com.br e acompanha nas redes sociais, se você não perde, com lance. Então, meu amigo aqui no Allianz Parque, meu moço. É isso aí, intervalinho rápido, a história de 12 minutos, estamos aqui, da Allianz Parque do QPR. O melhor do esporte, você encontra aqui.